Eu estou assistindo com a Assetfei recentemente uma reunião com a OPA, com a organização que está representando o pensionado de Aruba, mas especificamente também o pensionado que está extrajado do governo de Aruba. E dentro de essa área, a Assetfei está tendo uma reunião que não tem algum ponto de atenção, que é o ponto na qual eu quero fazer a aclaração, e agora a Assetfei decidir de ir junto com a conversação aqui para dar uma explicação. A Assetfei foi de 2001 para facilitar a administração do grupo de pessoas aqui. Nós escolhemos agora para chamar o seguro médico adicional aqui e Assetfei Plus. Sin embargo, me põe ênfase, o número aqui só passou para nós, e está mais fácil para poder conhecer o grupo aqui que nós estamos para poder administrar o seguro médico adicional também. Dentro de essa aqui, o ponto na OPA a 13 de frente, uma coisa importante é que nós temos cobertura de classe 2 para que nós estamos trazendo, ou seja, para que nós estamos pensionados e extrajados do governo de Aruba. E cobertura de classe 2 aqui, nós, como Assetfei, informamos a OPA, que dentro do último quartal de 2017, Assetfei agora informamos do hospital, que não tem a dor de renovação e construção de edifício novo de hospital, não vai existir mais o que nós chamamos de cobertura para classe 2, ou de maneira que nós estamos acostumbrados com ele, mas tanto na prática, que nós estamos com o trabalho internado no hospital, que nós temos o sistema onde nós estamos com o trabalho de classe 3, segundo lei de Assetfei, esse paquete básico, e se você tem um seguro adicional, por exemplo, um seguro adicional para uma outra companhia de seguro comercial, nós estamos com o trabalho de cobertura de classe 2, ou, em algum caso, de classe 1. Vinhendo back na cobertura de classe 2, isso significa que agora que Assetfei agora informa a anha passada do hospital, no último quartal de 2017, que tem um cambio, passou e acaba, não, não tem a diferença de classe 2, ou de outro cambio, na maneira que nós conhecemos, essa coisa que Assetfei mesura a mostra o hospital arriba é consequência na coisa aqui por ti, não somente para o seguro adicional do governo de Aruba, mas também para tudo é seguro na adicional de companhia comercial que está vendendo e saque para o cliente. Pois Assetfei de sua banda, a Taquere, ela cumpre em todo caso com o seu hospital arriba e saque e nos apide o hospital em momento aí para procurar para vir com alternativa arriba a lo que nós chamamos e classe 2 aqui, ou e classe 1, segundo que estava tinta em algum caso, não?